Queridos companheiros, queridas companheiras do município de Maximiliano de Almeida, expresso meu apoio e minha integral solidariedade à prefeita Dirleir Bernardi, que enfrenta um processo de impeachment iniciado por vereadores da oposição por razões estritamente políticas. Sei muito bem como é difícil passar por uma injustiça como essa, sem ter cometido qualquer crime de responsabilidade que justifique a interrupção de um mandato conquistado pelo voto popular. E uma coisa eu posso afirmar para vocês, é o povo quem mais sofre quando a democracia é ferida. Nesse momento desafiador, recomendo serenidade cabeça erguida para encarar a oposição e fazer o enfrentamento político necessário diante de um fato tão injusto e tão antidemocrático. Força e coragem a cada um de vocês, homens e mulheres gaúchos e gaúchas do município de Maximiliano de Almeida. E a cada um de vocês,